Olá pessoal, estamos aqui no shopping, fazendo exposição social com Marte, de quebra o Alasca está junto aqui também, o que eu quero fazer nesse momento, cachorrinho bem agitadinho, é a primeira vez que ele vem aqui com a gente da escola, no shopping, a dona dele relatou que ele fica muito eufórico, muito agitado, então o que a gente vai fazer aqui nesse momento, parei aqui num ponto específico, eu quero simplesmente que ele fique sentado, à medida que ele levantar, eu vou fazer uma leve pressão, um relaxamento, via mecânica e via colar eletrônico, então o que eu quero aqui, que ele acostume com esse barulho, que ele acostume com esse vai e vem da galera, e relaxe da melhor forma possível, então ele deitou, é isso que eu quero, eu vou passar um tempinho aqui e deixar com que o resto faça, que é essa exposição social, então ele precisa desse momento, desse ambiente meio tumultuado aqui, para ir ganhando essa experiência. Bom galera, o shopping está bem cheio, está bem levadinho aí, eu tentei deixar, vou tentar deixar aqui o áudio um pouco mais baixo, o volume interno aí do ambiente, fazer uma narraçãozinha em cima, para tentar mostrar para vocês aí meio que o que está acontecendo no momento. O que a gente busca aqui? A gente busca o relaxamento, o que a gente precisa? Eu quero que esses dois cães ignorem toda essa muvuca, todo esse barulho, todas as distrações, eventuais cães, crianças e tudo o que está acontecendo ao redor. Eu quero que eles simplesmente ignorem tudo isso, para que a gente consiga ter um bom passeio, que a gente consiga levar esses cães a toda sorte, de todos os ambientes possíveis. Então, muita gente vem, chega perto, a gente não deixa tocar nos cães. Nesse momento aí, vocês vão ver uma pessoa que está sendo conduzida ali com uma cadeira de rodas, ela está levando um cachorro, nessa hora o Alasca ficou um pouquinho agitado, percebam ali a guia tensionada, cachorro lá na frente, é isso que a gente quer evitar. Por isso que a gente repete tanto o andar na posição, que o cachorro acompanha a gente, acima de tudo, que nessa hora, nesse momento, com o shopping super cheio, que eles ignorem tudo. Ignorem tudo. Então, à medida que vocês vão assistindo esse vídeo aqui, vocês vão ver que lá no pescoço do Marte tem um ledzinho vermelho que fica piscando. Essa é a minha comunicação de guia, tá? Então, eu vou evitar aqui, ao máximo, fazer uma pressão mecânica. Estou conduzindo ele muito mais com colar eletrônico e essa guia está servindo aí como direcionamento, tá? Então, nesse momento aí, eu fiquei um pouco mais distante dele, tá? A Lu também está mantendo uma certa distância aí do Alasca e os dois estão passando aí pelo mesmo exercício, tá? Num nível muito maior. Um nível onde tem muita, mas muita gente. Foi até uma surpresa encontrar o shopping desse jeito. Haja visto que é um feriado, né? A maioria das pessoas estão aí em festas, em outros municípios, em outros estados, na praia. Enfim, a gente está aqui. Então, tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa é que haja a duração, tá? O nome desse jogo aqui é duração. Então, precisa ter muita paciência, muita repetição. E essa é a exposição social, tá? Isso vai servir pra quê? Quando a gente estiver num restaurante, estiver num outro ambiente, que esse cachorro mantenha essa mesma calma, essa mesma paz, tá? Nesse momento aí, a gente vai mostrar um pouquinho do que está rolando aí em volta. Claro que a gente não deu ênfase em outras pessoas, em outros cães, mas tem uma pessoa que está muito próxima a gente aí, está fazendo com que os cães se agitem um pouco mais. Ela está com três cães pequenos, totalmente desgovernado, tá? Vamos ver se dá pra mostrar aí, ó. Nessa hora aí, ó, um monte de gente em volta, os cachorros latindo muito. E aí, a gente decide sair desse contexto e mostrar um pouquinho da caminhada, tá? De novo, eu faço um pouquinho de caminhada, estaciono e espero deles a mesma coisa, tá? A mesma reação. Nesse momento, eu vou fazer o Marte deitar, tá? Via colar eletrônico. O Alasca também. O Alasca eu vou fazer uma pressãozinha mecânica, tá? E aí, ele vai deitar, vai ficar aí e eu quero ficar um tempo aqui. Então, é um lugar onde tem aqui as crianças brincando com o carrinho. Olha o tamanho dessa distração. O pessoal chega bem perto, tá? E nessa hora, eu começo a perceber que falta um pouco de bom senso, né? O shopping é grande, tem bastante espaço e a galera vem bem pertinho. Eu não sei qual que é a intenção. Mas, para o nível de treinamento, isso foi excelente. Então, eu só quero isso, tá? A gente ficou bastante tempo aí. E, como eu havia dito, tá? Essa é a regra do jogo. Muito tempo, muita exposição. Só preciso, realmente, que eles ignorem. Então, em qualquer outro cenário aí, com outros cães, esses cães iriam querer engajar ali com os carrinhos, com as crianças. E esses dois estão se saindo muito, mas muito bem. Então, esse aqui é o nosso vídeo de exposição social, tá galera? De extrema importância, que vocês consigam captar aí a essência desse treinamento, tá? Muita gente leva seus cachorros a ambientes, a espaço público. E, como aconteceu lá no outro pátio aí do shopping, o cachorro não dá paz. O cachorro não dá paz, o cachorro puxa, o cachorro tensiona. Fica um clima muito difícil, tá? O cachorro fica latindo demais, incomoda outras pessoas, tá? Então, como eu disse, tá? O bom senso, ele tem que existir não apenas conosco, que tá levando os cães nesse ambiente. Mas, também, com as outras pessoas. Então, qual que é o nosso bom senso aqui? Pô, se eu quero sair com o meu cachorro, se eu quero levar, expor o meu cachorro num ambiente desse, que ele, pelo menos, saiba se comportar. Isso vai me trazer paz, vai me trazer confiança, vai fazer com que eu carregue esses cães a todos os ambientes possíveis, porque, sim, ele consegue se comportar. Vejam aí a reação deles, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria. Na próxima rodada aqui, que a gente voltar, a gente já vai trazer aí o contexto diferente. Vai vir com ele sozinho, com uma cadeira, com a cadeira de rodas. Que é o que ele tem que andar sem tensionar, do mesmo jeito que ele tá fazendo agora. Tá? Me acompanhando. Ele fica olhando pra trás aí, porque a luta logo atrás com a lasca. Então, eu tento trazer ele pra mim de volta. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Então, aqui a gente já se encaminha pra saída do estabelecimento aí, pra saída do shopping. Então, é exatamente isso que a gente precisa, tá, galera? Não apenas que ele fique calmo, parado, mas que ele consiga também fazer a caminhada sem puxões, sem tentar engajar, sem tentar ir pra cima das pessoas. Nesse momento eu faço o ritual da porta, tá? Coloco ele sentado, vejo se o perímetro está seguro. Então, eu saio. Agora aqui, eu vou fazer uma paradinha. E vou fazer a simulação, tá? Já fiz lá do ambiente hiperlutado. Então, aqui a gente vai parar um pouco. Vai ficar um pouco sentado ali nas cadeiras, tá? Percebam aí agora, nesse momento, que ele começa a escanear o chão. E nessa hora, vocês vão ver um pouco mais de conversa de guia. E essa conversa vai acontecer tanto no colar eletrônico, quanto na via mecânica, tá? Então, o que eu não quero aqui? Que ele comece a pegar as coisas do chão e ficar comendo, tá? Isso aí pode causar aí grandes problemas, pode acarretar num acidente grave. E até mesmo que ele vá parar em algum consultor, tá? Então, a gente fica um tempão aí sentado. E é exatamente esse contexto que eu queria trazer pra vocês. Agora aqui, uma simulação de restaurante, uma simulação de bar. E tanto lá dentro, quanto aqui fora, também está muito cheio. E o que a gente quer aqui? Simplesmente a mesma coisa. A gente quer conseguir comer, se alimentar. De repente, tomar uma cerveja, um suco, uma água de coco. A gente precisa desse estado de espírito. Isso aqui que a gente quer, tá? Eu não quero ficar a todo momento parando a minha refeição, parando o meu bate-papo, parando as coisas pra corrigir esse cachorro. Ou tanto Marte quanto Alasca. Então, eles precisam realmente encontrar isso aqui, ó. Então, esse autocontrole, esse equilíbrio, isso se faz necessário. Tá, galera? Foi de grande valia ter trago os dois aqui. E aí, vocês percebam aí a reação deles, tá? Isso aqui é sensacional. Haja visto que com a gente, o Alasca está a primeira vez aqui num ambiente desses, tá? Não somente o Alasca, mas o Marte também. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E, com Deus, até o próximo. E, com Deus, até o próximo.